Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e no vídeo de hoje bora conferir o patch notes da collab de Tower of God que vai estar chegando precocemente ali no JP. Lembrando que normalmente chega na quarta-feira, tá? A live acontece na verdade na quarta-feira e na quinta chega a atualização no servidor japonês. Mas, dessa vez a live aconteceu terça que é hoje e amanhã já vai estar disponível para eles, tá? No JP. Pro global, infelizmente, só terça-feira que vem, dia 6, tá? Então, a gente vai ter essa semana para analisar a collab e ver se ela é realmente diferenciada e braba, se vale a pena gastar nossos diamantes ou não, tá? Mas, sem mais delongas, vamos lá. Então, temos três personagens novos, pra você que não tá ligado. Temos o Ban, que é o protagonista. Temos a nossa Wafulzinha aí. E ambos são humanos, tá? Eles são humanos. Também temos o Deus da Torre, que é o Zahar. E, cara, ele é o cargo-chefe dessa collab, na minha humilde opinião, beleza? Esse cara aí é brabo. Vocês vão ver. Eu vou fazer um vídeo exclusivo mostrando esse cara no PVP e também explicando as skills e passiva dos personagens, pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Tradução bonitinha pra vocês. Então, já a gente confere o Ban. Bora conferir o resto da atualização. Temos aqui a lojinha padrão. Caso você pegue trocentos de personagens repetidos, você pode trocar. Três moedas vale um personagem novo, tá? Então, beleza. Temos as relíquias. Eu vou falar aqui pra vocês o que cada uma faz, pra ficar bem claro, tá? Bom, primeiramente, você pode ver que a relíquia do Ban, que é o protagonista, é travada tanto pro PVP quanto pras feras, tá? Ele vai aumentar os efeitos de buff relacionados aos status dos aliados em 1.5% no PVP. Beleza? A relíquia da Wafozinha. Resistência de crítico e defesa de crítico dos aliados aumentam em 30%. Já a relíquia do brabo aí. Cada vez que o efeito de prova de estabilidade, o efeito de poder da água divina ou o efeito da decisão do rei em você são cancelados, todos os efeitos de debuff em você são cancelados, tá? E pra você que não entendeu o que é prova de estabilidade, poder da água divina ou o efeito da decisão do rei, basicamente, são passivas dele, tá? É tipo três passivas numa só. O bicho é bem brabo. Como eu falei, já já eu convido você pra assistir o vídeo que eu vou fazer exclusivo, explicando a passiva, skills, ultimate dos personagens, tá? Mas enfim, o bicho é brabo. O legal é que a relíquia dele e dela também são liberadas tanto pro PVP quanto pro PVE, sem vacilo. Opa! Uma coisa que é legal, temos aqui, ó, na torre que vai ter, temos a Torre de Deus. Então, bem legal. Eu vou ver as missões que a gente precisa fazer pra garantir esse título, esse título novo, beleza? Pra você que é P2Win, se delicia aí pra você comprar os pacotes e ser feliz, tá? Da hora mesmo. Agora, bora pro que a gente gosta, o free-to-play safado, que é basicamente os diamantes, o que tem de bom pra gente. Primeiramente, temos dois mutes parcelado em 14 vezes sem juros, tá? Temos dois mutes ali no primeiro e no segundo dia, você garante dois mutes, cara, isso é bem legal. Se você conseguir entrar, por exemplo, no global, a atualização terminou 2 da manhã e no jogo o dia vira 4, né? Então você entra 2, pega o primeiro check-in, quando virar o dia no jogo, você já vai ter o segundo check-in. Então basicamente você tem três mutes aí no primeiro dia, tá? Tirando os 70 diamantes parcelado aí em 12 vezes, beleza? É 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 mesmo, tá? E isso só de login, vamos lá, tem mais. No painel também temos mais um mute, mais pingente, SA, martelo, bigorna e pedra roxa, muito bom. E mais esse item que coloca um personagem direto pro 90, tá? Então você economiza e poupa muito recurso, isso é bem legal. Aqui temos aquele eventozinho da roleta, que você pega a moedinha aqui pra ficar girando, pá, enfim, eu conselho você pegar tudo antes de girar a página pra novos itens, tá? Eu sempre faço assim e sempre dá pra farmar tranquilamente todos os itens, sem exceção. Isso aqui, ó, é basicamente essa lista especial. Como assim, meu mano, tá vendo que tem um item especial aqui? Esse aqui são os itens, tá? Aqui temos uma skin aqui do garoto ban e tem essa caixinha que pode te dar um desses itens aqui, tá? Pode pegar até diamante, hein? Se você for sortudo, já sabe. Mas eu curti muito esse material de skins aqui, cara, normalmente esses itens aqui são bem raros, 10 SA. Enfim, cara, tá legal essa caixinha, eu particularmente curti. Esse aqui são os itens normais que podem ser pegos aí nessa jogatina da roleta, tá? Temos também um Super Final Boys Zaha. Ele lembrou o Rugal, teve até um mano que falou na live, tá? Ele foi, por um segundo eu gelei achando que ele, talvez esse cara, não fosse em como personagem, só como boys, tá? Por um segundo, meu coração doeu um pouquinho, mas não. Ainda bem que o cara veio aí boladaço, estressado como personagem e também como Final Boys. E é isso aqui, ó. Final Boys é aquele pique, meu parceiro. 35 diamantes garantidos. Detalhe, deram essas caixinhas aqui como recompensa, que é muito bom. Que se você for sortudo, pode pegar até mais diamantes dentro delas, tá? Também deve ter, ó, sabia que tinha. E é diamante por pontuação acumulada. Quando você vai acumulando pontos ali por cada run que você finaliza, beleza? Tem mais uma skin aqui do Ban, que é do protagonista. E SA pingente, e mais cinco dimas. Muito bom. E essa aqui é a lojinha do Final Boys. Como você vê, tem ali um baúzinho de relíquia deles, tá? Mais essa caixinha que você pode pegar diamantes. Temos SA, pingente, tá bem da hora. Martelo, material de skins, pedra de despertar. Enfim, bem da hora mesmo. Basicamente um Final Boy seguido do outro. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. Temos uma torre, sim. Tá off-gótico, tem que ter uma torre, né? Basicamente, aquelas torrezinhas que a gente já conhece do Grand Cross. Infelizmente, eles não se interessaram em fazer uma torrezinha bolada, tá? Do meu ponto de vista, tá? Dá pra ter feito uma torre na temática do anime. Da collab, no caso. Com os, sei lá, lá deve ter vários andares. Dá pra ter feito, pelo menos, os chefes principais aí. Por exemplo, no turno, no cinco tem o chefe da collab. No dez tem outro chefe da collab. E assim vai, tá ligado? Mas não. Fizeram padrão aí. Pelo menos é o que eu tô conseguindo ver aqui. Beleza? Então, esse aqui vão ser os prêmios. O que é mais legal? Diamante. E esse item aqui, tá? SA. Enfim, tá bem da hora, cara. Tá bem da hora. Materiais de o País 15. Pedra de Despertar. Mais SA aqui embaixo. Material de relíquia, o baúzinho de relíquia, né? Enfim, tá da hora, galera. PVP do Caos. Terceira temporada. Mais 100 diamantes aí pra quem se esforçar. Dei uma calbolada, comece a comprar bilhete, acumular bilhete pra PVP do Caos. E aí você vai ter uma vantagem absurda sobre seus aliados. Sobre seus aliados não. Sobre seus inimigos, sobre seus concorrentes, tá? Como eu dei a calzinha, é só dar uma procurada aqui no canal. Um videozinho que eu mostro. E tá até um escanozão bolado aí na thumb. Dá uma olhada lá, cara. Você vai se beneficiar bastante. Então, padrão, aquele negócio, né? Abaixo de 1% sem diamante. Entre 1% e 150 diamantes. E por aí vai. Se esforce pra ficar o máximo que você consegue. Beleza? Se esforce, de verdade. Aqui são as skins da Collab. Isso aqui é só com dinheiro, tá? Passar o seu cartão bonito. Plap. Pra poder comprar essas skins. Essa aqui, ó. Você vai poder comprar por diamante. 60 diamantes se você comprar esse packzinho de skins. Essas aqui só por dinheiro. Ah, depois de 14 dias vai vir pra gente comprar por diamante. Mas não. Collab não vem, infelizmente, tá? Só passando o cartão mesmo pra ser feliz. E aqui também temos a skin do cara. Eu vou comprar essa skin aqui do malucão lá. Brabíssimo. Estressado esse cara aqui. Eu particularmente curti muito esse personagem, tá? Eu vou ver se eu invisto um pouquinho nele. E beleza. Você que é loucaço vai mandar mais de 600 diamantes. Tem esse cashback. Quanto mais diamante você gasta, mais recurso você pega. Então você vai poder pegar uma caixinha a mais ali de relíquia. Ah, Leia, pra que isso me serve? Por exemplo, digamos que na collab passada você não fez a relíquia do Cocitos. Um exemplo. Aí você pode pegar essa skin a mais, fazer as três relíquias dos personagens principais. E vai sobrar uma caixinha pra você utilizar e fazer a relíquia do Cocitos. Beleza? Da hora, né? Enfim. E aqui mostra os três lugares. Na verdade, onde você vai poder pegar esses materiais aqui, né? Esse baúzinho pra fazer as relíquias, tá? Detalhe, só funciona em personagens de collab, beleza? Não adianta você querer pegar. Ah, eu vou fazer a relíquia da minha facilitadora. Não existe isso, beleza? Esses baús, essas relíquias, você só vai conseguir fazer pros personagens de collab. O Ban e a garotinha aqui vão entregar a Yuri, né? É Yuri o nome dela, se não me engano? Ou não? É, sim. Vão entregar aí os presentinhos pra gente. Vai ter uma lojinha do King, padrão, que sempre rola nos festivais. Bem da hora, tá? Eu curti. Vai ter também ali aqueles eventos maneiros. Outra coisa que eu curti bastante, beleza? Numa collab, vem esses eventos. Da hora. E vai ter o da Merlin também, com desconto pra você colocar personagem 1R. Alkipés com uma nova relíquia do Meliodas. Brabíssimo. E eu tô putaça porque eu tô puto? Porque eu maximizei o meu. Puts. Então, cara, eu fico triste. Porque eu sou, né? Eu posso até ganhar um diamante agora. Mas, cara, eu sempre tentei economizar, entendeu? Eu acabei de maximizar o meu e me manda uma relíquia free pra me pegar com milhagem. Ah, que tristeza. Mas se você ainda não maximizou o seu, já sabe. Em breve vai estar chegando global. Talvez só no próximo Halkipés, porque o nosso é bem atrasado, tá, galera? Infelizmente aí. Mas, enfim. Continuando aqui, também temos, ó. Eventos de batalha. Dois diamantes. E é isso. Bora conferir o banner agora. E tranquilo, meus manos. Em relação às skills e passivas, eu vou fazer um vídeo. Mas o cara aqui já é travado pra PVP e PVE. Bora ver a garota aqui. Ela é livre. Top. E ele também é livre e muito bom. Eu tava com medo desse cara não ser livre, tá? Tipo, funcionar tanto no PVP quanto no PVE. E ele traz uma... Só dando um spoilerzinho, ele traz uma dinâmica nova aí. Basicamente, quanto mais alto o rank up dos seus cards, né? Tipo, um card de level 1 vai dar mais 30% ali de dano. Já um level 2 vai dar mais 60% de dano. E um level 3 mais 120% de dano. Tá ligado? Isso é muito da hora. É a primeira mecânica de um personagem. É muito da hora, cara. Ele é único nesse sentido, tá? Eu achei bem da hora mesmo a mecânica desse personagem. Como eu falei, ele é bem bolado. Mas enfim. Esse aqui é o banner. Temos 3, 5, 10, 15 personagens no banner, tá? Sendo 3 da collab. E temos de personagens que são legais e interessantes. Fox, Tyr, Freya. Eu acho que é isso, né? Isso aí. Que interessante mesmo, que vão ser importantes, são esses 3. No meu ponto de vista, tá? O resto é o resto. E, cara, muito personagem no meu ponto de vista. Dá pra ter aquele padrão 11, 12, tá? 15 já dá uma pesada. Mas desejo sorte a todos vocês. Como é que vai ser o banner, meu mano? 600 diamantes, você pode escolher um dos personagens de collab. Então, qual vai ser a nossa missão, tá? Nossa missão vai ser tentar pegar dois personagens durante esses 600. E, no 600, pegar o que faltou. É a calcador pra todo mundo. 300 diamantes, você garante com SSR aleatório do banner, tá? É isso aí, galera. Essa é a collab de Taw of Go. Ah, você curtiu? Eu curti. Não vou mentir pra vocês. No início, eu tava meio assim. Até não apareceu o lourinho. O lourinho é bolado. O lourinho é bolado. Não vou mentir pros senhores, não, tá? Boladaço, lourinho. Curti demais. Ih, cara. Vi raipou até pra assistir. Porque o bicho, se ele for roubado assim, como ele é aqui no Grande Crime, meu amigo. O bicho é bolado. Deixa aí nos comentários o que tu achou. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Lembrando que vai chegar amanhã no JP. Pra gente do Global, meu parceiro. É só dia 6. Infelizmente, meus irmãos, vamos ter que ficar se segurando pra essa collab bolada chegar pra gente, tá? Mas é legal que a gente já se prepara, principalmente pro PVP do caos, comprando os bilhetes, né? Pra gente ter uma vantagem sobre os nossos adversários. Muito obrigado por assistir. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui.